Olha a profundidade dessa loja pra você imaginar a variedade que você vai encontrar aqui. São pilhas e pilhas de tapete, tudo a pronta entrega. Dá sim pra deixar a casa mais aconchegante agora pro final do ano, né Marcílio? É verdade, vem pra cá porque tem muita coisa bacana, tapetes do mundo todo, almofadas, cortinas, persianas, pisos e carpetes. E falando em carpete, a gente quer mostrar pra vocês a coleção de carpetes da Belgotex. São essas texturas tramadas, buclês e o carpete ele é sintético, ele é antialérgico. Não tem o mito do, né, não pode colocar carpete porque dá alergia, nada disso. Esse carpete Belgotex tem um padrão de qualidade que vai te surpreender. E ó, essa variedade aqui atrás, viu? Agora a gente vai falar de promoção boa também aqui, ó, me conta do piso. Piso vinílico coleção Enjoy da Target. Esse piso instalado com mão de obra, R$ 109,00 o metro quadrado. Três endereços. Afonso Brás, na Vila Nova Conceição, João Cachoeira, no Itaim Bibi e no Shopping D&D. WhatsApp. 9-6900-2144.